Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês quanto recebo e quanto vou receber a título de dividendos com 3.600 ações de Copel que eu detenho na minha carteira. E também comentar um pouquinho a respeito da companhia. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E Copel, CPL-E6, que são as ações preferenciais classe B que eu detenho na minha carteira, que são as mais líquidas entre as classes de ações da Copel. Ela é a quarta maior posição da nossa carteira, ficando atrás de Banco do Brasil, depois de Taesa, depois de Transmissão Paulista. Pretendo ter mais Copel do que Transmissão Paulista, acontece que o preço acabou não ajudando. Eu tenho um preço médio aqui de R$6,17, 3.600 ações e elas estão custando R$7,20. E as ações acabaram subindo bastante, me dando aqui uma valorização de 16% por conta dos rumores de privatização, que não são tão rumores assim. Na verdade, não haverá uma privatização, haverá apenas uma venda de ações pelo governo do estado do Paraná, que já passou a estudar essa possibilidade. Representa, então, dentro da nossa carteira total, mais de 6%, com um volume financeiro aqui de quase R$26.000. E aí, diante desse nosso preço médio, nós vamos calcular o nosso dividend yield on cost em Copel. Já que o dividend yield nas cotações atuais seria de quase 9%, 8,69% para as ações preferenciais classe B e 8,55% para as ações ordinárias. Isso acontece porque as ações ordinárias recebem menos dividendo. E aí, na minha visão, só vale a pena comprar as ordinárias quando esse dividend yield das ordinárias fica superior, diante de uma queda maior nas ações ordinárias de Copel, em comparação com as preferenciais classe B. Copel, na sexta-feira, teve uma leve queda de 1,78%. Fechou aqui a R$7,16. Aqui dentro do Home Broker do BTG tem o gráfico aqui de graça, que você pode verificar como o preço tem se movimentado nesses últimos dias. E veja só, o preço aqui em outubro chegou para uma região que eu gostaria de ter aumentado a posição. Mas praticamente eu não tive nem tempo de pensar, já que em poucos dias o preço disparou muito forte, alcançando R$8,24. E aí veio essa forte correção aqui, que já era esperada. Mas muita gente acaba se perguntando se essa região de preços aqui é boa para a compra de Copel. Olha, eu prefiro comprar abaixo dos R$7. Principalmente porque o PL da companhia disparou, por conta da queda nos seus resultados e pela alta dos seus preços. Então hoje a companhia não está uma pechincha. E o que aconteceu com Copel para gerar essa alta da relação preço-lucro? Tivemos ali uma queda no EBITDA da companhia, no seu resultado operacional, e queda no seu lucro. E a queda no lucro decorre do aumento do custo da dívida da Copel, mais inflação e mais juros. E no acumulado dos 9 meses, em comparação com 2021, nós temos toda essa queda também motivada pelas provisões que a Copel teve que fazer em razão das devoluções que deverão ser feitas aos consumidores no tocante ao indébito tributário do PIS e da COFINS, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que esses tributos não compõem a base de cálculo do ICMS Energia Elétrica. Por outro lado, a geração de caixa operacional da companhia tem crescido, por conta do melhor cenário hidrológico, já que a Copel ainda depende muito do recurso hídrico nas suas operações. Mas isso tende a mudar com as mais novas aquisições que Copel tem feito, se posicionando ali como o segundo maior player de energia eólica no Nordeste. E a mais recente aquisição foi ali dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa e Novo Mundo, com um Enterprise Value de 1,8 bilhão. Dessa forma, eólicas passaram a representar 17% da matriz da Copel, passando a ser uma receita relevante da empresa. Sendo que a companhia tem aumentado o seu programa de investimentos. Inclusive, ela fez aquelas aquisições com custo de dívida muito baixo, IPCA mais 3%. Então, realmente, há um spread muito interessante, com uma tira superior a 10%, uma tira real de 10%. Então, é esperado que a aquisição de Copel, de fato, traga muita rentabilidade para a empresa e, consequentemente, para os acionistas. Vale ressaltar que a dívida da companhia não tem exposição cambial. Isso aqui é positivo, já que dá mais segurança na previsibilidade dos juros. A alavancade financeira da companhia acabou subindo, mas, ainda assim, abaixo de duas vezes seu EBITDA. Está controlada, apesar dos grandes investimentos. E ela, recentemente, fez uma proposta de novos juros sobre capital próprio, da ordem de R$ 970 milhões. Tratando aqui, então, da política de dividendos da Copel, para quem ainda não conhece, a companhia passou a ser uma empresa visada pelo investidor que segue a estratégia dos dividendos, a partir de 2021, com a nova política de dividendos da empresa. E hoje, então, como funciona a política de dividendos da Copel? Está muito bem resumida nesse mapa mental. Primeiro ponto. Para que ocorra distribuição de dividendos, é preciso que haja lucro. Então, se o lucro for negativo, se houver prejuízo, nada de dividendo. E isso, obviamente, é o certo a se fazer. Do contrário, a empresa vai ficar queimando reservas de lucros para pagar dividendos. Isso não é sustentável no longo prazo. Agora, havendo lucro positivo, o que a Copel tem que olhar? Para a alavancagem financeira da empresa, relação dívida líquida sobre o seu EBITDA. Se a alavancagem estiver acima de 2,7 vezes o EBITDA, a companhia só pagará 25% do lucro líquido. Agora, se estiver entre 1,5 e 2,7, que é a alavancagem financeira atual, a companhia pagará 50% do lucro líquido. Sempre limitado ali ao fluxo de caixa disponível, sempre visando sustentabilidade. E se a alavancagem financeira estiver muito baixa, abaixo de 1,5 vezes o EBITDA, aí você pode pagar até 65% do lucro líquido. O que não é o caso. Estamos aqui em uma posição intermediária. E aí, veja só. Desde 2021, quando eu coloquei Copel na carteira, a companhia passou a distribuir proventos robustos. Distribuiu aqui mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio, no começo de 2021. Depois, distribuiu mais uma bolada aqui, da ordem de 1 bilhão de reais, em abril de 2021. Em setembro, distribuiu outro provento. Final de 2021, houve ainda ali um quero-quero, de alguns milhões de reais. Em 2022, distribuiu quase 1,4 bi. E agora, nova proposta de 970 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Dessa forma, a Copel, as ações preferenciais classe B, pagaram, no ano de 2021, 1,31 reais por ação. Se você pegar 1,31 e multiplicar pelas minhas 3.600 ações, isso dá 4.716 reais. Meu custo médio de aquisição foi do quê? 6,17 vezes 3.600, 22.212 reais. E aí, então, dividindo-se aqui os proventos de 2021 pelo meu custo médio de aquisição total, temos um dividend yield da ordem de 20%. Foi excepcional 2021. Agora, vamos olhar para 2022. A companhia, inicialmente, trouxe aqui um dividendo de 0,51 centavos por ação preferencial. E agora, mais esses 970 milhões de reais de alta CP. De tal modo que a companhia vai entregar ali algo em torno de 0,89 centavos por ação em 2022. Dessa forma, 0,89 vezes 3.600 ações, 3.200 reais. Dividido pelo meu custo médio de aquisição, que é 22.212, você tem o yield on cost aí de 14%. Agora, se eu tivesse ali Copel no preço atual de 7,20 reais, meu custo médio seria de 25, 26 mil, vamos colocar aqui. Aí, eu dividiria esse provento por 26 mil, eu teria um yield de 12%. Veja a diferença, ainda assim, uma remuneração excelente. Até então, já recebi 2.193 reais de Copel nesse ano. Essa proposta de JCP ainda vai ser levada a apreciação na Assembleia Geral Extraordinária da Copel, que vai acontecer ali na segunda-feira, dia 21 de novembro. E as ações serão negociadas ex-proventos no dia 22 de novembro. Quando então você, mesmo sendo dono das ações, não terá mais direito a receber esses proventos. Dessa forma, você percebe que o meu yield on cost em Copel, mesmo com a redução dos dividendos, em razão da alavancagem financeira da companhia ter subido, acima de 1,5 vezes EBITDA, segue aí superior a SELIC, acima de 13%. O mesmo está ocorrendo com as minhas ações de banco do Brasil, por exemplo, bem como de Taesa. Em relação às classes de ações, como eu falei para vocês, a CPL e A6 são as ações mais líquidas do que as ações ordinárias, só que as ordinárias estão com um yield mais baixo atualmente. Por isso, prefiro as preferenciais classe B. Apesar disso, a relação preço-valor patrimonial das preferenciais está em 0,94 e das ordinárias 0,87. Se você segue esse múltiplo na sua análise de investimento, então a ordinária está mais barata, mas a diferença hoje está bem pequena. De tal modo que qualquer uma das duas que você for comprar, caso você não priorize a liquidez, faz todo sentido. Lembrando que a preferência é sempre pelas ordinárias, já que elas de fato te dão a condição de sócio efetivo da companhia. O preço teto da companhia, segundo o critério do Basin, seria de R$18,00. Só que isso pensando no yield de apenas 6%. Se a gente pensar aqui nos R$89,00 por ação de Coppel, pensando no yield de pelo menos 10%, você divide por 0,10, você tem um preço teto de R$8,90. Para longo prazo, comprar Coppel a R$8,00 não há grandes problemas, mas para longo prazo, eu prefiro comprar abaixo dos R$7,00. A gente vê que a partir do governo Ratinho, a evolução dos dividendos da companhia é notória. Olha só como a companhia não distribuía nada de dividendos antes da gestão Ratinho, que ainda bem foi reeleita, então é provável que o ciclo de investimentos e dividendos com valorização dos acionistas em Coppel continue para os próximos 4 anos. Historicamente, a companhia foi bastante rentável. Nessa comparação dos últimos 10 anos envolvendo Ibovespa, índice de small caps, IFIX e IDIV, venceu do IDIV e do Ibovespa com folga e quase alcançou o IVBB11, que considera a variação do dólar mais a variação da bolsa norte-americano S&P 500. Então, Coppel foi muito bem na minha visão, mesmo sendo uma companhia do setor elétrico que, pelo senso comum do mercado financeiro, não tem uma grande explosão de valorização, afinal é uma companhia de utilities e que paga bons dividendos. E veja só, toda essa rentabilidade não era nada até 2018, antes da gestão Ratinho. Só veio ter grande rentabilidade após isso mesmo. Então a gente percebe que hoje a companhia está muito bem gerida. Comparando isso aqui com o CEMIG e energias do Brasil, a rentabilidade da Coppel é a maior de todas, mesmo acima de energias do Brasil. Por isso, uma das maiores posições da minha carteira, paga excelentes dividendos e ainda entrega muita rentabilidade. Consegue também evoluir sua receita, se aproximando aqui de energias do Brasil, e CEMIG vai ficando para trás. CEMIG passou a ser rentável só a partir do ano passado, antes era uma companhia com baixa rentabilidade. Em relação a valuation, a gente viu que o PL da companhia ficou completamente distorcido. Então, óbvio que CEMIG e energias do Brasil estão mais descontadas nesse ponto, só que em relação a preço ou valor patrimonial, a Coppel ainda é mais descontada, só que em energias do Brasil, a companhia inteiramente privada, então nesse ponto, na minha visão, ela acaba sendo mais barata. A margem líquida da Coppel acabou caindo, por conta do seu custo de dívida, e aí então hoje, então vence aqui como indicador de eficiência, energias do Brasil. O ROE também é energias do Brasil, que não tem dívidas, e mesmo assim tem um ROE excelente, tem um ROE sustentável. E crescimento de lucros aqui, é a CEMIG, que antes não dava muito lucro, e depois a própria Energias do Brasil, que é uma companhia que segue no meu radar, e muito provavelmente eu vou acabar colocando na minha carteira, porque hoje, entre elétricas, de fato baratas na nossa bolsa, só temos ali, por exemplo, CEMIG, AS Brasil, que eu já aumentei posição, a Alopar não está tão barata assim, mas também não está cara, e temos Energias do Brasil, que para mim aqui, talvez seja uma das mais baratas hoje. E se você tiver interesse em se utilizar do BTG Pactual, que é a corretora que eu estou utilizando atualmente, eu migrei da Clear para o BTG, eu vou deixar um link aqui na descrição, uma corretora que tem um atendimento mais personalizado, e que você consegue corretagem grátis, caso você seja membro do canal, e ainda não seja cliente do BTG. Ainda eu te convido a ser membro do canal, associado Mirai, você tem aulas exclusivas, por exemplo, a última, que eu acabei publicando sobre indicadores da análise fundamentalista, foi sobre o indicador EVBIT e o Earning Yield. Trago também lives semanais, em que eu tiro dúvidas com vocês, e comento aqui, sobre o que está acontecendo no mercado. Você pode cancelar a qualquer momento. No geral, então, você percebeu que investindo aqui R$22 mil, eu estou conseguindo com Coppel, mais de R$3 mil por ano. Isso aqui você nunca vai conseguir de forma sustentável na renda fixa, por isso faz todo sentido pensar no longo prazo, através da renda variável, como fez o Barsi. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Coppel, segue comprando, ou aguardando alguma oportunidade no papel? Quantas ações de Coppel você já possui em carteira? Bateu a sua meta ou está próximo disso? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luense, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!